E Carlito, nós sabemos que a história da Arturo Fuente é uma história de muitos desafios, incêndios, enfim. Eu queria entender de onde vem tanta força para continuar, sempre continuar, sempre se reerguer, porque é uma resiliência muito grande, né? Tengo o exemplo de meu papá, Dom Carlos, um homem que, com uma energia, uma força, mas enfocado somente em sua obrigação, seu trabalho, sua paixão, o tabaco, que meu papá me ensinou a mim o tabaco, é a família, a fábrica é a coluna integral da família, a fábrica e o tabaco é tudo, se a fábrica e o tabaco é próspero, a família é próspero, tem que cuidar a fábrica primeiro, e o exemplo de meu pai, eu não sei como, era um senhor que podia trabalhar 20 horas, 24 horas, 2 horas na noite, por semana inteira, e sempre meu pai antes de ele e depois de meu papá, foram os heróis de minha vida, a admiração, e eu sempre quis dizer, eu sei que não posso lenar os sapatos, ou dizer assim, meu sonho e sempre minha intenção foi pelo menos seguir os passos, e o exemplo de meu pai, o que me ensinou as coisas, e estando ao lado dele por tanto tempo, e vendo as dificuldades depois de guerras, coisas, muitos fogos na história da família, que havia que começar de novo, que foram destruindo tudo, e começar de novo, e o meu pai sempre me disse a mim, a palavra impossível não existe, sempre tem que seguir o que um siente no coração, em inglês se diz, nunca se pode rendir, sempre para frente, sempre positivo, quando algo negativo passa, é o papá de Deus que te está falando, escuta, busca a maneira de melhorar a situação, a vezes, o momento mais difícil, quando se trata de negócios, é uma oportunidade para fazer a coisa melhor, e protegerse, tratar de evitar que o que trajo essa tragedia, esses problemas, não sigam afetando no futuro, um aprende de a história, de os sufrimentos, não somente por as celebrações, mas é um conjunto de muitas coisas, que é o fogo, que é a energia de mim, que eu não me posso imaginar em nenhum momento, o dia que eu diga, vou descansar, e vou deixar outra pessoa, que maneje o banco, eu me sinto capitão do banco, eu quero morirme atrás do timão do banco, no meio de um temporal, como o capitão Jack Sparrow, e esperar, como o capitão igual, depois do morto aparece uma playa, com resaca borrachos, e outra vida começa de novo, mas eu quero trabalhar até o último momento, e eu tenho uma grande responsabilidade, manter o que é algo familiar, para mim o mais importante, se trata de ser humano, ser todo humanamente possível, evitar que, aunque nós temos crescido muito, nunca ser parecido a estas cooperaciones, que todo é números, todo é ganancia, todo é, como se ganha, mantener esos valores, esa tradição, é esse, esse honor, de manter algo familiar, e sempre respeitar, o legado de aqueles, que lucharam muito, antes de um, que nos dieron a possibilidade, de poder, de poder, disfrutar, estes grandes momentos, que estamos vivendo, todos juntos, neste mundo do trabalho. Sim, sim, perfecto, até, quando estivemos na fábrica, agora em eneiro, podemos presenciar, ver tudo isso, que você nos falou, todo mundo trabalhando feliz, todo mundo contente, isso é muito legal, nós que estamos ali conhecendo, acabamos nos apaixonando também, então isso é, de ver pessoalmente, todo esse processo, foi uma coisa muito legal, muito, e até aproveitando, eu quero falar um pouquinho também, sobre a fundação, que para nós, que fomos conhecer, esse projeto, que vocês tem, juntamente com os Newman, para mim, foi o ponto mais emocionante, da viagem, várias pessoas ali, se emocionaram muito, inclusive, eu queria saber, Carlito, quando começa, quando surge, essa ideia, que é uma coisa, espetacular, fantástico, é um belíssimo projeto. Bom, sempre, a meta, sempre, foi, como melhorar, como se a coisa melhor, a acumulação, de tantos anos, de experiências, de coisas vividas, da edad jovencita, esta, meu papá me mandou para os campos, com os viejos cubanos, e vi muito tempo, quando não havia estressidade, não havia caixão, tudo era muito pobre e tudo, em Jalapa, com os maestros cubanos, que saíram de Cuba, nos anos 60. Meu papá me mandou também, em Santo Domingo, Dominicana, vivi a casa de os senhores Mendes, que eram uma das famílias mais respeitadas, dueiras de regalias de Cunho, de Cuba, de La Habana, a aprender tabaco. Eu tive a oportunidade, porque éramos uma empresa pequena, e não éramos uma ameaça para outros fabricantes. Então eu ia, como eu era um jovem, 17 anos, 16 anos relativamente, e todo mundo tinha 70, 75, porque havia esse vazio na indústria, porque ninguém de minha idade, naquele momento, seguiu dentro da indústria do tabaco. Os filhos dos caras de fábrica, primeiro que nada, depois da situação com Cuba, com a revolução, muitos dos cosechores de campo foram para a Centro-América. Não eram fabricantes de tabaco, eram gente de campo, de tabaco, produtores de hojas, mas os fabricantes de tabaco tradicionales, de herência cubana em Cuba, seus filhos, por o problema que não existia a hoja cubana, para continuar a produção, muitas fábricas vendiam as fábricas viejas tradicionales, porque os filhos não interessavam entrar no negócio, porque era um risco muito grande, e todo mundo pensava, e todo mundo pensava, e muita gente pensava, não meu papão, que o negócio de tabaco já era algo do passado. os tabaqueros que faziam tabaco a mano, já eram ancianos, eram viejos, tinham atrito, já estavam cobrando cheques de gobierno por a edad, já não queriam trabalhar, e a generação jovem, não queriam aprender a fazer tabaco a mano. E, em esse momento, não havia gente de minha idade, mas eu, como eu nasci, me criei nisso, o que eu queria aprender. E eu passei muito tempo nos campos, com os viejos cubanos, inclusive com os dueiros de fábrica, porque eles eram grandes, eu era pequeno, e esse muchachito não é um perigo para nós. E viram um muchachito, que assim, tão interessado no tabaco, que eu disse, como é Cuba? Como é o céu em Cuba? Como são as estrelas? Que música você ouvia, como te dizia, aos maestros? Que música você ouvia quando jovem? Eu fui aprendendo essa cultura, e fui aprendendo de tabaco. Agora, comparado agora, se faz uma comparada, eu não sabia o que me estavam dizendo. Eu o vi tão difícil, tão lejos, mas isso é, cada um foi um professor de minha vida. E cada um, aunque todos aprendiam do mesmo livro, cada um tem um capítulo distinto, e aportam algo distinto a minha pensamento e a minha conhecimento. Mas eu era como uma computadora, com um hard drive, mas sem software. Então, através dos anos, e estando ao meu avô, meu pai, toda essa informação, isso formou parte de quem sou eu hoje. Isso formou parte de minha pensamento, minha maneira de fazer, o romanticismo do passado, o amor à história, é a minha obrigação que eu sinto por proteger e defender essa história. Tudo isso foi parte de quem sou eu e parte da educação que eu tive. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.